Chama o Rodrigão. Pessoal, lembra que há algum tempo a gente estava batendo na reivindicação de vários comerciantes da área central? Pessoal que está no centro, vítima de furtos, de roubos, portas quebradas, gente, prejuízos milionários, né? E a pergunta é, quem paga a conta? Mariana Semberg está lá junto com a CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logistas, está no centro de Campo Grande, que eu acho que é o seguinte, né Mari? A CDL, ela fez o pedido, a reivindicação para a Polícia Militar, que respondeu e falou que vai atender o pedido, né? Bom dia para você, Mari. Exatamente, Rodrigo. Bom dia novamente. Nós estamos mostrando há algum tempo casos de furtos aqui na região central de Campo Grande. Mostramos o caso de uma loja que fica na rua Rui Barbosa, quase esquina com Afonso Pena. Essa loja foi furtada, os criminosos conseguiram quebrar a porta do estabelecimento e levaram quase sete mil reais. O prejuízo para esse lojista foi, nesse valor, quase sete mil reais. Também mostramos aqui uma escola de cursos técnicos que fica ali na 14 de julho, que foi furtada dois dias seguidos. Toda a tubulação de ar-condicionado deles foi levada, uma situação bastante crítica. Por esse motivo, comerciantes e a Câmara de Dirigentes e Logistas acionaram a Polícia Militar para intensificar o policiamento e tiveram uma resposta. Neste fim de semana, foi feita uma operação que utilizou até mesmo helicópteros, aeronaves, aqui na região central, o que surtiu efeito. Doze pessoas foram presas em flagrante. Adelaido, essa ação é uma resposta para a Câmara de Dirigentes e Logistas que já vem preocupada com essa onda de furtos por aqui? Bom dia. Com certeza, né? O apelo que a CDL Campo Grande fez, a Polícia Militar, fazemos também a Polícia Civil, a todas as forças de segurança, a Guarda Municipal também, é uma resposta muito positiva e muito aguardada por todo o setor aqui no centro de Campo Grande. Nós sabemos que grande parte dos problemas que aqui estão, eles não têm a ver com segurança pública. É uma questão de saúde pública e também de assistência social. Mas sem a segurança pública, nós perdemos completamente a condição de produzir aqui no centro de Campo Grande. Adelaido, como está a estatística de furtos aqui na região? Vocês percebem que esses números aumentaram ou diminuíram? É uma gangue que age por aqui? O que vocês têm nesses números? Importante ressaltar, até para o consumidor que fica preocupado de vir para o centro, todos esses furtos acontecem na madrugada. Durante o dia, nós temos uma cidade pacífica aqui acontecendo, né? E o problema nosso maior é no período noturno. O que dificulta muito a gente ter mais dados, mais estatísticas, é porque aquele que sofre com furto acaba não indo fazer o boletim de ocorrência. A ausência desse boletim de ocorrência passa uma imagem que está tudo bem. E a polícia acaba achando que isso tudo está tudo bem. Mas esse que é vitimado, ele precisa fazer o boletim de ocorrência, por mais que seja difícil fazê-lo na delegacia de polícia. É importante que ele faça para que a gente demonstre a real situação do centro de Campo Grande. São muitas empresas que são furtadas no período noturno. E grande parte delas é por conta do roubo de fios, do ar-condicionado, de sistema de monitoramento. E toda vez que há uma tentativa desse miliante, ele deixa um rastro de muita insegurança para esse varejista, de destruição de portas e de várias partes do estabelecimento. Agora, o lojista precisa fazer boletim de ocorrência, porque senão a polícia diz que está tudo bem e na verdade não está. Bom, essa operação foi realizada no fim de semana e segundo o primeiro batalhão que atende aqui a região, vai continuar, é uma operação contínua, né? Quais são as reivindicações da CDL para a Polícia Militar? Que se mantenha, que se mantenha o policiamento. A gente precisa dessa polícia mais cidadã, ela precisa dessa polícia visitando mais os estabelecimentos. Aquilo tudo que nós lutamos lá atrás, há 10, 15 anos atrás, estabelecimento de uma política de relacionamento entre o cidadão de bem e a polícia. Isso precisa voltar ao centro. Nós precisamos também das motopatrulhas voltando ao centro. Uma motopatrulha, a segurança pública economiza e tem uma flexibilidade e velocidade maior no atendimento das ocorrências. Você acabou de falar, né, para o lojista registrar boletim de ocorrência. A CDL dá alguma outra orientação para esse lojista que se sente inseguro nesse momento? Entre em contato com a CDL, leve as suas reivindicações. Nós somos o porta-voz desse lojista aí junto à segurança pública. Quero agradecer à Polícia Militar e principalmente à TVMS, que tem nos ajudado muito nesse sentido de divulgar as ações positivas e buscar também a solução para aquilo que é negativo. Muito obrigada, Adelaide.